Bom dia! Boa tarde! Ou boa noite! Bem-vindos ao canal De Carona com... Olá! E Ana! Mas hoje não é na estrada não, pessoal, hoje estamos aqui no estúdio, estamos no Bull Music, um podcast que quer saber da nossa vida! Gente, é o nosso primeiro podcast! Estamos pra bater... 7K! 7K! No dia da gravação, mas até... Vai, vai rolar, vai rolar! Vai rolar, vai rolar! Rapaziada, eu pensei bem aqui, nem vou fazer vinheta é nada, vai ser essa aí mesmo e a gente segue pro nosso corte, então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bull Music, eu sempre olho pra aquela câmera, eu tenho que olhar pra essa. Rapaziada, é nóis! Sejam muito bem-vindos, eu tenho prazer e hoje eu estou de carona com o Olhando, então ó, segue com a gente que a gente vai bater um papo com essa galera e fica com a gente até depois da vinheta, valeu! Galera, vamos continuando então, é um prazer imenso, né, ter vocês aqui no nosso canal, né, muito obrigado por vocês terem, sempre eu falo, né, comprado as nossas loucuras, minhas e do Eduardo, né, a gente acabou num papo informal pelo Facebook... Messenger! Messenger, né? Messenger! Trocamos ideia lá com a cara, o que você acha? Vamos, bora! E galera, eu quero explicar pra vocês o que tá acontecendo hoje, eles têm um canal também, são youtubers, né, além de tudo empresários, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso depois, eles têm negócio próprio, trabalham com mídia, e cara, é muito legal, e são aqui da região, e querendo ou não, fazem arte, né, então, por favor, se apresente pra esse público maravilhoso e majestoso do nosso canal. Ladies first? Ladies, né, com certeza. Eu ia falar, eu ia mandar um ladies and gentlemen, daí eu vou bater uma professora e eu não mancho inglês, daí eu falei, vai me bater, vai voar um negócio aqui. Então, eu sou a Ana Paula Rentes, professora de inglês há mais de 27 anos, e resumindo assim, né, já trabalhei desde a época que eu era aluna de inglês, aí vim para a Medianeira após... Para o casamento, realmente foi a minha mudança, né, que então nós nos conhecemos em Chapecoda, onde eu estava, onde eu estudava, e... E ele foi lá até buscar. Ele foi lá, no rodeio de CTG, né, e depois de dois anos e meio entre namoro, noivado, vem o casamento, e a decisão foi, então, por estar em Medianeira, por morar aqui. E o que aconteceu, então, depois de um certo tempo, é... eu comecei a empreender, em casa mesmo, e com a escola de inglês, o Welcome Escola de Idiomas, quando era física. Mas essa escola passou por uma remodelação, por uma transformação... Reformulação. Uma reformulação nesse último ano. Devido à pandemia também, com certeza. Também, também. Também ajudou a acelerar o processo. Mas o... antecipou. Sim. Porque, assim, o canal já vinha abrindo para uma nova ideia... Sim. Né, de estar mais na estrada. Sim, ah, entendi. Então, assim, cinco anos era o plano de realmente passar totalmente para o online, 100% online. Que legal. Mas agora, então, 2022 foi o ano eleito de passarmos totalmente online, então, a Welcome English Online, agora, com vocês, com a teacher Ana Paula Renz. Uau! Aulas ao vivo, não são aulas gravadas. Também tem o YouTube, né, Inglês Diário by Ana Paula Renz. Olha que legal. Isso, começando. Pessoal, então, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os telefones para contatos, os arrobas, os sites, os links. Se quer aprender inglês, vamos fazendo jabá. É. Ah, na escola aqui, cara. Só a gente vai deixar aqui embaixo, rola o vídeo um pouquinho para baixo, né. Isso, para o mundo todo agora. Olha. Aulas online. Que possibilidade. A internet é muito doida por causa disso, né. A gente... Nós estava comentando antes, a gente nunca sabe quem pode estar olhando, né. Exatamente. E a nossa ideia do canal. Vai lá, ô. É isso aí, então, eu sou o Olacir, né. Já trabalhei em vários lugares aqui na cidade também, né, até a gente montar a nossa empresa. Trabalhei na Eletrônica Borges, fui para Colombo, fui para a Frimesa. Quem não trabalhou na Frimesa, em Medianeira? Eu. Poucos, poucos. Mas, enfim. Aí, depois disso, passei para uma outra empresa que era revendedora de bebidas, né. E daí, dali, a Ana começou a empreender sozinha e ela teve a necessidade de ter ajuda. Que começou a crescer, né. Fluxo de alunos e tal e coisa. Sim. E um dia um colega dela falou, olha, por que vocês não fazem o transporte dos alunos? Porque a gente tinha escola, ainda tem a escola lá no Condá, né. Sim, sim, sim. O DJ fez inglês conosco. Salve para o Ali aí, fez um tempão lá, né. Fez, fez. Fez um bom tempo conosco. Não se formou, acho que é um preguiça, né. Não, deixa essa história para lá. Vamos criar casos de família aqui, por favor. E aí, a coisa foi crescendo, crescendo, tomou um corpo, né, enfim. Aí, entrou a pandemia, como a Ana falou. E aí, também, a gente foi se reinventando, reinventando. E como a escola agora está no 100% online, eu também estou empreendendo numa outra área que eu sempre gostei, que é a jardinagem. Ah, eu vi, cara. Olha que doido. Eu falei uma coisa muito doida. Eu sempre gostei de cortar grama. Olha que negócio. Sério. E tornou isso um negócio. E tornei o negócio. Além disso, também faço edição de vídeo. Dos vídeos, né, do canal. É, é isso aí. Também faço, que é do nosso canal, né. Sim. E temos o canal de Carona Colônia, que é o nosso escape. Cara, e pessoal, olha que coincidências legais que a vida tem, né. Eu comentei com eles aqui no off, que quando eu e o Edu tivemos a ideia, um tempo atrás, eu tinha uma ideia de montar um canal de oficina, que eu tinha uma oficina em casa e tal. E eu fui, dei uma pesquisada e o canal de vocês, eu lembro perfeitamente. Vocês tinham agradecido no canal. Eu não sei se foi no canal ou no Facebook, vocês tinham agradecido, agora eu não lembro. Dos mil inscritos. Eu falei, cara, que da hora. Eu até falei pro Eduardo, falei, mano, vamos meter a cara nesse negócio, cara. Vamos fazer de começo, ainda é por diversão, que a gente gosta de fazer isso. E começou com um viés, nada a ver com o que a gente tá fazendo, mas assim... Eu vi os primeiros vídeos. Sabe qual que é? A gente tá deixando assim, deixa rolar. E eu queria saber muito de vocês, assim, cara. Quando que foi o start, assim? Ah, cara, vamos fazer o canal. Da onde que surgiu essa ideia maluca? Que eu acho fantástica. De telespectadores. É, de telespectadores pra... Você passa a ser. A gente teve vários. É porque foram alguns anos abandonando a TV aberta pra assistir o YouTube. Aham. A verdade foi essa. Então, de vários tipos de vídeos, o que mais chamava atenção eram os de estrada. Olha que legal. Nós começamos, assim, a seguir bastante um casal de caminhoneiros da Europa. Brasileiros. Brasileiros, né? Que trabalham, casal. Olha só, trabalhos. Até porque nós, assim, sempre gostamos de vídeos lá da Europa e tal. Sim. E daí... Nossa, muito legal o trabalho deles. Ela entende, né? Não, não, mas... E depois, então, vem outros canais. Começaram a aparecer, né? Que o YouTube vai te... Vai te oferecendo as coisas, né? Isso. E aí, então, entrou a pandemia. Entrou a pandemia. E chegou o momento, em maio de 2020. Nós pensamos assim. As pessoas estão em casa. Nós também. Ninguém pode sair viajar. Ninguém pode sair viajar. Mas nós podemos pegar o carro e filmar como o pessoal fazia lá da Europa e outros. E passar isso pras pessoas que estão em casa. Olha que legal. Mas não com o objetivo também de monetização, de nada. Vamos começar o canal. A gente tinha aquela vontadezinha. A gente tem, né? Todo mundo tem, né? Sim. Mas começa sempre... O foco principal era trazer algo diferente. E nós podemos também fazer esse trabalho. Sair, ver como é que era. Gravar, né? Pegamos o celular. Celular simples e começamos. Quem assistiu os primeiros vídeos... Nossa, como a gente fala? Era tudo mato ainda, né? Em 1930. Obrigado. Não, tudo pelo estilo, tudo, né? O formato era totalmente diferente. No início, a gente não aparecia. Ah, nós até comentamos antes. A gente não aparecia. A gente fez um vídeo só de abertura, digamos, que é o primeiro vídeo que aparece no canal, digamos, né? Mas assim, aquela coisa meio travada ainda, né? E no início a gente não nos mostravamos. Era só a voz do Ola e da Ana. E assim, eu não deixava a Ana falar muito. Até hoje eu não deixava falar muito. Eu sempre... Pau! Pau! Eu sou muito tagarela. Eu já sei. E aí a gente foi evoluindo. Aí o pessoal começou a assistir. Aí nós gravamos os primeiros municípios aqui perto, as estradas de um município a outro. E aí... Não cuidava muito sol, não cuidava muito as coisas, né? Não tinha nem noção. Tem coisas que a gente só vai aprendendo na edição, né? Ou vai fazendo e vai aprendendo, né? Exato. E aí o pessoal começou a sugerir algumas coisas. Ah, vocês podiam colocar mais fatos históricos na cidade. Que legal. Porque desde o começo o que chamou muita atenção foi essa interação. As pessoas deixando os comentários. Realmente... Isso no YouTube mesmo? No YouTube mesmo. No YouTube. Começou tudo no YouTube. Foi só o YouTube. Depois é que vem o Instagram. Por isso que o Instagram até não tem tantos seguidores, tudo ainda. Que começou mais tarde. Porque começou depois. Cara, que legal. E aí... Assim, o que mais nos emociona nisso é porque começou a ter relatos mesmo. Histórias, tá? Comentários de... Comentários de... Dá quase uma página. Sério, cara? As pessoas da cidade comentando. Ou que moravam. Que moravam lá. Que tiveram infância. Que legal. Olha que me arrepia. Que massa. Nós já chegamos a chorar com alguns comentários. A gente chora junto, cara. Porra, cara. Você sente a saudade. Mas olha. Olha ali, ó. Não, mas é... Cara, que sensacional. E aí que nós falamos. Vamos começar a profissionalizar um pouco mais isso. Porque realmente há pessoas que assistem, que curtem e que estão gostando. Pá, que massa. E vocês chegavam a bolar, assim, um roteiro? Ou vamos pra cidade só? E vai e vai falando que ia aparecer no caminho. Os primeiros foram assim. Os primeiros eram assim. A gente pegava que, no máximo, entrava no site do IBGE, pegava a população do município. Sempre estava atrasada. Ah, porque o último censo foi 2010, né? Então, em vários vídeos, nós comentávamos. Não, essa cidade não tem só isso. Santa Helena e uma, né? Pelo menos. Que legal. Que muito legal. Daí, ao passar, vocês foram estruturando. Ah, a gente foi pesquisando. Agora a gente pesquisa a história da cidade. Depois de um ano, mais ou menos. Bom, é, quando realmente alcançamos tal mil inscritos lá, tudo certinho. Eu falei, daí nós, com a dica de pessoas, né? Sim, que estamos seguindo. E como que foi essa emoção dos mil inscritos? Porque... Ah, é legal. É legal, né? Porque a gente corre... É um romper de barreiras, parece, né, cara? Exatamente. Outra, né? A questão, assim, deu um ano e daí fechou os mil inscritos. Falei, nossa, que legal, né? Em um ano vocês conseguiram? Os quatro mil horas, sim. Nós alcançamos antes. É, pessoal, assim, só para deixar um detalhe para vocês. O YouTube tem aí as suas políticas e são, para você começar a monetizar o seu canal, são quatro mil horas assistidas e mil inscritos, né? Então, cara, isso, eu acredito que a maioria do pessoal desiste, porque... É muito difícil. É muito difícil romper essa barreira, cara. E, cara, parabéns para vocês, a gente está... Não é fácil. Eu sei, a gente está, o quê, dos cinco meses trabalhando, já estamos com uns par de vídeos, a gente está com duzentos e pouquinhos inscritos, mas, assim, a gente está fazendo de começo, em todo vídeo, eu falo e vou repetir assim, em todo vídeo, a experiência que eu estou tendo é fantástica. Eu estou conhecendo muita gente... O meu network aumentou bizarramente. Estou conhecendo muita gente legal, muita história legal. Então, isso vai ficar, para mim, assim, cara, essas histórias da gente se arrepiar, trocar ideias sobre isso, cara, para mim, é fantástico. E outro detalhe, quando que foi que passou ali de trás das câmeras para frente das câmeras, assim, cara, devemos aparecer? Ah, foi um pouco antes disso. Já, 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 já foi antes, já foi antes. Gravamos alguns vídeos, daí nós falamos, não, vamos começar a mudar. Pelo menos fazer abertura, alguma coisa, essa coisa do bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Traz mais proximidade para o pessoal, para as pessoas verem a nossa cara. Né, simpatizar, sim. Porque o pessoal gostava de ouvir a voz, né, mas... Cadê vocês? Foi difícil? Foi tranquilo? Foi, assim... Não, assim... Sabe onde eu senti maior barreira? No Insta. Ainda até hoje. Ah, mas é um... Eu sinto a maior barreira, eu, Ana. Sim, sim. De pegar o celular e gravar algumas coisas, né? Já tentou gravar no meio da galera, já? Assim, pegar o Instagram e fazer um story no meio do povo? Sim, já, já. Já, já. Eu, a primeira vez que eu fui tentar fazer isso lá na Guaraninha, eu fiz lá na beira da Guaraninha, eu acho que abri e fechei o celular umas 15 vezes. Falei, não, não vou, não vou. Daí foi, cara, mas é incrível, porque é normal como qualquer outra mídia, né? Mas o Instagram assusta um pouco, não sei porque eu também tenho esse medo, compartilho desse medo. Esses dias atrás, até marquei o Janho, sabe? Daí eu fiz um story e acabei marcando ele, ele me respondeu, porque eu fiz uma brincadeira no Instagram e comentei, falei, cara, ó, vencendo as barreiras do Instagram. Aí veio umas quantas pessoas no direct, pô, Mike, também sofro desse mal, converso com todo mundo, mas na hora de abrir a câmera do Instagram, fazer alguma coisa aqui, né? Dá uma travadinha. Cara, mas que legal. E desse tempo de gravação aí, surgiu alguma, lógico que tem, né? As histórias, as histórias legais da estrada. As contramão. As contramão. Porque você tá tão concentrado, às vezes, em estar ali, digamos, em contar a história, né? Porque são vários passos, né? Sim. E a gente vai retomando, a gente tava conversando com eles sobre as histórias legais e toda essa correria que eles já fizeram aí pelo Paraná. Inclusive, eles trouxeram o mapa e agora eu deixo com vocês, expliquem aí. A Ana que é a estrategista. Primeiro, primeira pergunta, vocês sabem quantos municípios tem no Paraná? Não faço ideia. Quem assiste os nossos vídeos já sabe. Não seja, ó, mais uma dica pra se inscrever no canal deles aí, né, galera? É, são 399 municípios. É muito, muito, muito. É muito, muito pra caramba, né, cara? E, então, eu tive o trabalho de pegar, marcar todos esses com o verde, são os municípios do Paraná, os com azuis, são os que já estão no canal. Caramba, já visitou. Os azul clarinho ali? É, os azul clarinho. Cara, muita coisa. 122. Não, 103 no canal, desculpa. 103. 103 vídeos já. Não. Vídeos são 196, tá entrando agora. 103 de município. Sem contar a estrada. A gente faz a estrada, às vezes a gente faz, digamos, um dia nós gravamos a prainha aqui de Itaipulândia, cara, teve muita visualização, o pessoal gostou pra caramba. Ou então lives, ou shorts, né? Cataratas. Cataratas. Nossa, a gente tem que aprender a fazer isso, né, Duque? A gente não faz nada disso ainda. E temos daí o que está em amarelo, já fica agora a dica, né? São os que irão para o ar. Foi a última temporada. Última temporada, noroeste do Paraná. Fronteira com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Que legal. Totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui. Sério? Nada a ver. Paisagem. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Cana de açúcar. Galera, olha aí, os spoilers aí, né? Fiquem atentos. Muita geografia. Muita história. A gente não tem noção da história do Paraná, porque daí você começa a estudar a história dos municípios, como é que eles começam. Tem município que começa com a história, mas claro, não do município. Mas a região, no tempo do descobrimento. Caramba. Pré-colombiana. Tem um que é pré-colombiano, antes do descobrimento. Nossa, cara. Não sei se... Pesquisem. Caminho de Peabiru ou caminhos de Peabiru para você ver. Olha que legal. E tem o nosso vídeo também, né? Que é a luna e Peabiru, que vai contar essa história desses caminhos aí de Peabiru. É que eram rodovias, digamos assim, que saíam, digamos, do lado do Atlântico... Sim. Até o Pacífico, atravessando. Nossa, cara, que doideira. Sério. Cara, e é muito legal, porque o quanto culturalmente está enriquecendo vocês também em fazer isso aí, né? Muita gente. Ah, inclusive, verdade, tem o nosso baterista, o Edu, ele fez a pé, a travessia... Tu lembra o nome da travessia? Travessia da Praia e do Cassino. Ele fez, cara. Ah, sim, a gente assistiu o vídeo dele. Ah, porra, o Luft, né? É o Luft, isso, nós assistimos. Cara, você preparou e tudo no lugar. Sim, ele é a esposa. Loco. Sete, oito dias, oito dias caminhando, cara. Desesperador. Maluco, eu falei... É, essa coisa assim, o YouTube mostrou lá, Caminho, tá, Praia de Cassino. Então, começamos a assistir. Eu nem toquei na hora, deu aula. Volta. Eu falei, por quê? Tem escrito Medianeira lá. Sim, tava escrito Medianeira aí embaixo. Medianeira até Foz, não sei o quê. Aí... Sim. Muito legal. É, essa hora daqui. Sim. A gente descobriu o que era o lado Rock Dog. Exatamente. Aí, no dia das famas lá, né? Aí, o papo rolou, aí foi. Salve, Edu, aí, grande brother, né? Mas que legal. E o que mais que... Ah, então, os amarelos são os que já foram visitados? Foram gravados, estão na lista. Mas vão sair, né? Vão sair agora. Vocês vão largando aos pouquinhos. Isso, tem um delay, como a gente chama, né? Ah, sim. É, porque o YouTube gosta de... Frequência. Frequência. Então, não adianta nós lançarmos todos numa semana e ficar um mês sem material. Sem material. Então, o pessoal precisa entender isso que... Ah, e gera aquela expect, né, galera? Tem que ter, né? Tem que ter aquela expectativa. Agora a gente tá fazendo assim. Até o tempo de edição também, né? Também. Agora nós estamos fazendo assim. Antes a gente não fazia. Agora nós gravamos, digamos, a cidade. Aí gravamos o caminho dessa cidade até a outra. Aí a pessoa já sabe que na próxima... É um semi-blog. É tipo quase semi-blog. Aí a pessoa já sabe que o próximo vídeo vai ser daquela cidade. Olha que legal. Aí o pessoal já começa a se comunicar. Que legal, cara. Claro que eu também faço a distribuição em grupos de Facebook da cidade. Aí o pessoal é endóida de vez. Olha que legal. Cara, e é tudo uma questão de estratégia, né? Sim. Tem que ir pensando todos nesses detalhes. Mas eu vi, vou puxar aqui um tema, que é a cuia de vocês, né? Tem um nome. Sim. Tem história dela. E tem uma história, né? Faço questão, né? Já matei aqui antes, né? É, tem que pegar água lá. Não, nós sempre andamos com cuia, né? No carro. Sim. Nós nos conhecemos, CTG e tudo mais. E aí nós falamos... Eu sempre tive o sonho de ter uma cuia pequenininha, assim, gente. Eu vivia... Como é que é o estilo? Essa é a... A uruguaia, né? É a cuia uruguaia, que é a que não tem a... Tem umas que não tem aqui o pezinho, né? Ah, é verdade. Era o meu sonho, né? Um mate bem curtinho, né? Curtinho e tal. E fácil de segurar e pequeno. Pouca erva e tudo. E aí nós estávamos fazendo ali a fronteira com a Argentina, né? Aqui no Paraná, né? Aqui no Paraná, né? Santo Antônio, Sudoeste. Muita história. É. Sabia que tem dedinho nos Estados Unidos ali? Não. Aham. É? Tem dedo nos Estados Unidos ali. Então daí nós paramos... Aquela risada. Sim. Coisa boa, coisa ruim? Não, é boa. Coisa boa? Sim, porque eles tiveram que fazer a mediação entre o Brasil e a Argentina para a fronteira. Ah. Porque estava difícil na época. Ah, olha só que doideira. Legal. Olha aí, galera. Mais um takezinho da história, né? É bom para a gente ficar sabendo. Então assim, por exemplo, a fronteira... Acho que não vai contar toda a história, né? Não, claro que não. Mas assim, a fronteira Brasil e a Argentina sempre foi mais conflituosa, né? Sim. Aí, políticas, né? Da Estados Unidos, tem os dedinhos ali também. Tem lá o vídeo no canal deles, galera. Isso. Olha lá, assiste lá e pega a história por completo. Mas aí nós paramos numa loja, compramos a Berenice, né? É o nome todo do conjunto aqui, a Berenice. E ela nos acompanha... Quem é Berenice? A Berenice. Ah, agora? A Berenice. 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 Eu achei que era a térmica. Não, não. Não tem nome. Não tem nome. Fica assim, por enquanto. Não, acho que... Não é a Berenice que nos acompanha nas viagens, né? Nem todos os vídeos ela aparece, né? Porque tem dias que é muito quente. Sim. Não deu para gravar o Noroeste, que a gente subiu para o Noroeste agora, a última temporada. E nós até saímos com chuva daqui. Foi um período de dia de chuva. Ah, e quem nos acompanha sabe, né? Nós gravamos em poucos dias vários municípios para poder... Por questão de... Quando é férias, quando é um feriado, todo... Bom, quem acompanha o canal... Vocês aproveitam esse tempinho de vocês também, porque o dia a dia de vocês deve ser super puxado para ir fazer estrada também, né? Financeiro também, inclusive, né, pessoal? Se vocês quiserem patrocinar o canal deles, né? Fiquem à vontade, né? Opa, sempre. Que é muito interessante. E a... Eu queria... A gente parou antes da conversa ali da questão de algum perrengue, alguma história, assim, que ficou... Dessas cidades que vocês visitaram, assim. Um perrengue ou uma cidade que ficou muito marcada, uma história muito legal, uma estrada que ficou muito legal, assim, marcada. Ou todas têm o seu charme. Cada uma tem uma história, né? Tem, mas, assim, por exemplo, município que chamou atenção pela arquitetura... E agora são vários, né? É, mas, por exemplo, assim... E aumentou o número. É, já aumentou, mas, assim, quatro pontes... É. É verdade. O cara é linda. Sim. Quatro pontes é prefeitura e a Câmara de Vereadores é em estilo Ensheimel, aquela coisa de alemão, aquela... Sim. O cara é lindo, lindo, lindo. Muito, a gente ficou assim... Tem muita cidade. Vocês acabam conversando com as pessoas da cidade? Tem esse contato ou não? Às vezes dá tempo. Dá tempo. Às vezes dá tempo. Nós mandamos e-mails, às vezes, né? Às prefeituras e para os hotéis e secretarias de educação... Turismo. Turismo, perdão. Mas, como o canal ainda está pequeno, eles não dão muita bola para a gente, mas a gente perdoa vocês. Entendemos. A gente perdoa vocês. E aqueles que dão, obrigada, já agradecemos. É que você comentou que vocês tiveram apoio nessa última jornada, Mika. Olha que legal. Na última também, já começou alguma coisa. E, realmente, né? Os que realmente abraçam a causa são bem parceiros. São, são. É bem legal. Assim, de entrar em rua contra a mão, isso é normal. Normal, normal. Normal, porque você está ali tendo que ver a história, tendo que olhar trans e tudo. Daí você não vê, às vezes, as placas, né? Cuidar a filmagem. A Ana está ali com a câmera. A Ana, que é a cameraman, vamos dizer assim, ela que filma, né? E aí você... Vai com ela solta, assim? Com o gimbal. Com o gimbal. É, exato, um estabilizador. Ah, que legal. Aham, é bem bacana. E os próximos aí? Qual que é a próxima, depois que isso estiver pronto? Verdezé, tudo que falta. Mas vocês têm aí uma cidade uau, assim, que a gente queria, se vocês queriam visitar? Não, não. Porque nosso lema é nenhuma cidade tão pequena ou distante que não vale a pena visitar. Pô, outra coisa que nós comentamos. Nós somos projetos do Paraná, mas o sonho é conhecer muitos municípios do mundo todo. Se a gente tiver tempo, se Deus nos der tempo. Tem vontade, assim, que nem vocês comentaram do Motorhome? Entrar no Motorhome e... Nossa, é o que a gente mais tem. É assim, até uma questão de financeiro também, né? Porque o Motorhome vai te dar uma liberdade maior. Com certeza. E que nem no teu caso, não faça. Tu pode trabalhar, continuar trabalhando online, se for o caso ainda, né? Sim, sim. E migrarem para o... Mas a ideia mesmo é ficar com o canal. Se o Deus abençoar... Com certeza. Motorhome, estrada e... Estrada. Estrada. É muito bom, Maico. Cara, que... Cara, estrada é muito legal. Porque assim... Mais uma vez do Edu, né? O Edu Luft tem esse plano, né? Ele falou que depois que o filho dele crescer, ele quer comprar o Motorhome e sumir na estrada. Ele está até se preparando. É muito bom. É porque assim, o tempo passa, não tem que esperar a aposentadoria em si, né? Sim, sim. Claro, a gente tem que ter financeiro, não tem jeito. Sim. É, porque o pessoal pergunta muito como que a galera vive na estrada, né? A vida do YouTube? Não é bem assim. Não, a gente sabe que não, né, cara? Não é bem assim, não. Por isso que você pede tanto em patrocínios, em parceiros. Com certeza. Tudo isso, porque não tem como viver só do YouTube. É, e era uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Duas, na verdade, né? Seguindo. Eu queria que vocês dessem uma dica para a gente fortalecer para o pessoal que está nos assistindo. Uma dica de como tomar coragem, ou para você que está aí meio assim, cara, vou fazer um projeto, não vou. Tomar essa coragem, né? Uma dica para quem quer começar um canal no YouTube. O que vocês poderiam assim, ó... Cara, ou vai, mete a cara, qual que é? É. É a dica, faz. Vai, faz. Não adianta querer fazer perfeito, porque não tem como fazer perfeito. E pega uma ideia e não fica copiando dos outros. Sim. Né? Você tem a... A inspiração. A inspiração. Singuém que te inspira, mas... É, porque praticamente tudo na internet está feito, né? Mas, por exemplo, ninguém... Não existe pessoas igual a nós, né? Eu falo para o Edu, ninguém... Não vai existir um entrevistador boca aberta que nem eu. Vai ser só eu. O meu jeito de ser vai ser meu, né? Né? E de vocês também, né? E eu acredito... E vocês têm uma ideia do carro que vocês querem? Porque tem galera que sonha com aqueles busão. Uma galera que faça de Kombi. O que tiver. Tem que ter um conforto, né? Agora seria praticidade nessa fase. Porque você tem que entrar nas cidades. Tem que ser um carro pequeno. É, então uma van e uma Sprinter, né? Sprinter. Sprinter, uma Ducato, é. Já vai legal já. Essas vans normais, no caso. Essas vans normais. Não sei se chegaram a ficar quanto tempo fora já. Uma semana? Vocês me comentaram antes, gravando? A última temporada foi mais longa, né? A última temporada foi uma semana. Teve uma vez que nós fizemos uma viagem que pegou Paraná-Santa Catarina. Daí foi mais tempo. É, mas essa daí era... Era a mistura de férias, né? A gente gravou nessas férias que a gente fez, digamos, né? No litoral. Mas não foi no Paraná. Foi em Santa Catarina. Que é um outro estado, cara, incrível. Que é outro que nós estamos. Já tem alguns vídeos no canal também, né? Mas no formato antigo ainda, né? No formato... É, dessas férias que nós fizemos. Lá em 2000 e... Mas já tinha história. Já tinha história. De Curitibanos, de Itajaí, alguma coisa. Aham. Que legal. Que Curitibanos é um... Tô cacretando. A gente já tá num bate-papo aqui, tipo, de família já. Já tá um recostado na cadeira já. Eles estavam contando pra nós aqui, pessoal. A gente fez mais um cortezinho. Que eles foram visitar alguns países fora do Brasil já, né? Já. E nos contem como é que foi essa história doida aí. Tu tem irmã, né? Uma irmã que mora na Alemanha. No sul da Alemanha. Que legal. Divulga o nosso canal aí, na gringa. O deles também. Assim, sul da Alemanha é muito bonito porque ele começa na região dos Alpes, as montanhas, né? Sim. Então é muito bonito. Então tem a região ali. Sul da Alemanha, Áustria, Suíça e o norte da Itália. É lindo. É lindo. Aqueles cartão postal, aquelas... Aquelas, digamos, aqueles desenhos que a gente fazia quando era criança, né? Eu ia dizer, né? Montanha lá atrás, o sol, um riozinho e uma casinha. É aquilo. Cara, é lindo. É lindo. Minha primeira impressão foi essa, né? Bem bem isso. Aí nós fomos abençoados, né? Em 2010, eu e ela. Eu tinha ido já em 95. Eu fui pra lá, minha irmã me levou. Quando eu tava solteirão, né? Ainda nem conhecia ainda. Ainda nem se conhecia ainda. Aí em 2010 a gente conseguiu ir de novo. Em 2014, daí foi a última vez que nós conseguimos ir depois. Não, daí travou tudo também, né? A economia ficou doida também, né? Eu ainda fui em 2015 com alunos, né? Isso. Ah, tu fazia essa parte também do intercâmbio. Fiz um intercâmbio lá. Ah, pra Londres. Pra Londres. Foi muito boa a experiência. Com outras escolas lá também? Com outra escola? O intercâmbio? É. É, nós aqui, eu saí do Brasil, com os alunos. Nós fomos estudar, sim, numa escola lá em Londres. Que barra. Bem bacana. A gente foi daí, em 2014, a gente foi pra Escócia também, né? Que nós tínhamos um amigo nosso, conhecido. Cara, Escócia é muito... Temos um amigo, né? Temos um amigo lá. É muito diferente tudo. Muito diferente. Escócia é muito diferente também. É, e a Inglaterra, nós fomos pela questão. Então, assim, já que nós íamos até a Alemanha... Sim. Porque, né, o meu sonho era conhecer um país que tivesse a língua inglesa, né? Sim. E nada melhor que a Inglaterra, que é onde tudo surgiu, né? O inglês nasceu na Inglaterra. Então, deu a oportunidade de passar lá. A primeira vez foram dois dias, depois um pouquinho mais. Aí foram com bastante gente? Foi bastante gente no intercâmbio? Não, não. Intercâmbio, fomos... Eu fui com três alunos. Ah, legal. Na escola mesmo, hein? Acaba se tornando também um pouco salgado para ir também. É? Mais ou menos, assim, é uma curiosidade minha, um pouco fora do tema, mas quanto mais ou menos... Na época? Hoje eu já não sei dizer como é que está girando, né? Na época... 2014. 2014. Era... 15, né? 15 mil. Não, digo, 2015 foi. Sim. É, em torno aí... Era para 110, 11, e, no fim, girou em torno de 15 porque aumentou a moeda do nada, assim. Começou a subir. 2015... Cara... Começou a explodir as moedas. Foi nisso e ficou... Cara, que doideira, né? Daí é... Imagina a Libra externa. Terminou um pouco o sonho ali, né? Estava quase 8 reais, né? Na época? 7... 7, com os IOFs e tudo mais. Os impostos. Meu Deus. Mas, enfim... Aí nós temos dois vídeos da Europa, mas nada a ver no formato do canal mesmo, né? É mais só para colocar lá. E talvez aqui, próximo aqui, vocês já pensaram em visitar? Talvez a Argentina, Paraguai, esses lugares assim? Ainda não. Ainda não. Até que tem vontade. Eu ainda não me... Porque todo mundo quer ir para o Ushuaia, Ushuaia. Ah, vamos conhecer primeiro o Paraná. Então vamos conhecer. Tem muito lugar legal, né? Tem muita coisa legal para a gente vir ainda por aqui. É, o nosso principal é o sul do Brasil, né? Então Paraná, Santa Catarina, e depois fazer um tour pelo Rio Grande do Sul, bem que pra chá. Paraná. Nada deve ser muito legal lá também, né? É um lugar muito bonito. Muito história. O Rio Grande do Sul é um lugar que a cultura deles é muito forte, né? A cultura do Rio Grande do Sul do Gaúcho é muito forte, né? Porque essa coisa de você estudar nos livros e tudo mais, você perde com o tempo, né? Sim. Agora, você viver, você ir lá e ir contando a história, como nós estamos fazendo, isso vai ficar... Você pesquisa, né? Registrado, né? Não tem. Fica muito legal. E como viemos... Eu, principalmente, vim bastante dessa fonte, né? Sim. CTG, coisas assim, então... Vocês são naturais de onde? Você é natural do Paraná? Nós somos do Paraná, os dois. Mas os pais talvez sejam... Sim. Mas eu morei no Paraná até os sete, depois eu fui morar em Santa Catarina, né? E aí, lá, assim, a família do meu pai sempre foi muito ligada ao tradicionalismo. Sim. Então, até os meus 14 anos ali não era tanto, assim, os pais iam em baile, coisa e tal. Mas daí, depois, eu comecei a participar, né? Que legal. Fui primeira prenda, essas coisas, assim, no CTG. E eu só ia dançar. Mas é por isso que eu comentei da questão da história. Eu amo muito falar de história, gosto de... Ah, daí, não tem, né, cara? Era pra vocês fazerem isso. Porque daí, o que que acontece, né? Fica fácil de pesquisar. Sim. Porque você faz alguma coisa que você realmente... Realmente gosta. Que nem nós tivamos comentando disso aqui, né? Que a gente faz. Que pode ficar... Putz, uma função. Mas pra nós... É trabalho, lógico. Mas pra nós é divertido. Eu e a Du, a gente termina aqui. A gente fica batendo papo aqui depois ainda. Cara, podia ter falado isso. Pô, esqueci. É verdade. Mas é. Ter ajeitado no próximo vídeo. Um exemplo, você pediu, né? Uma cidade que marcou. No meu caso, agora, falando desse fato histórico. Sim. Uma cidade que eu assisti vídeos que eu fui pesquisar. Catanduvas. Olha só. Catanduvas aqui do lado. Que do lado. Até eu já comentei com os meus alunos e comento, né? Com os professores aqui de Meio Janeiro. Levem os seus alunos no memorial. memorial de 1924. A Revolução de 1924. Eles têm um memorial muito bom lá. E a cidade é pequenininha, né? Não muito grande, não. E é uma história muito rica. Que mudou, né? Todos os rumos do Brasil ali. Olha só, cara. Porque essa aqui é a época da coluna Prestes. Nossa, eu sou péssima em história. Aí teve, digamos... Eles estavam... Teve a revolução dos tenentistas em São Paulo. Eles estavam revoltados. Que eu não sei exatamente o que era lá. Só pra treta. Aí eles foram expulsos de São Paulo. Eles vieram descendo pelo Mato Grosso do Sul. E daí passaram por Guaíra. E iam se encontrar com a coluna Prestes aqui em Catanduvas. Aí o Marechal... Aí fica pra você ir e acompanhar lá no... Galera, eu estou impressionado com o conhecimento histórico deles, né, cara? Nossa, eu sou... Professoras, me desculpem. Eu sou horrível, né? Isso é... Eu estou aqui, tipo assim... Eu estou me sentindo um... Fala, caramba, não sei nada. E aí é que está a questão que nós falamos. Que às vezes entra em contato e não tem um retorno. Eu não tenho contato com historiadores da cidade, com coisas. Não tivemos retorno. Aí chegamos lá. Tinha uma reunião no Memorial. Ah, é? Catanduvas, verdade. E eu assim, nossa, muito... Deixei o clima pra galera. Não, está contando na história de novo. Não, não, mas essa... Brincadeira. Muito animada, pensando assim, não, quero conhecer, né? Se tiver um ingresso, pagamos, porque eu quero conhecer. Aí estava fechado, só tinha reunião, nós pedimos autorização pra entrar e gravar um pouco. Sim. Mas não era daí com as luzes, com a coisa do... Que dó. Então... Mas... Explicando... Nossa, ia ser muito show. Ia ser muito bom. Só que... Não vai... Oi. Isso. Não, tranquilo. Não vamos desanimar por isso, né? Oxe! Agora que vocês já... Será que bateu os 7 mil inscritos aí? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Seria muito legal, né? Ah, se batesse aqui... Vamos abrir aqui. Não. Tá lá. Tá quase. É, falta... Falta os dois ainda. Falta os dois. Meu Deus, que triste o pessoal do meu Instagram. Como? Pessoal do Instagram... Na verdade, o meu tá com 7. É? O meu atualizou com 7. Opa! Só se o meu... Falta 1? Falta 3? Não. 7k já. Hã? Aham. 7! 7! Aê! Salta 7! Isso aí! Isso aí! Toma! Toma! Tem o moral ou não tem? Cara, tem o moral ou não tem? Obrigado. O Edu vai ser o 7.001, ele falou. Opa! 7.000 aqui. Deu 7k. Então o meu não estava atualizado. Olha, galera, que fantástico! E é muito legal isso, porque o nosso 4K também foi legal. Foi muito engraçado. Foi legal. Fui numa pizzaria, a gente cobriu um evento que um pessoal pediu pra gente ir lá e gravar. Aí a noite a gente saiu pra jantar. Vamos comer uma pizza, sei lá, alguma coisa. E chegamos lá na hora de pagar, assim. Aí a gente começou a conversar com a moça do... E a gente estava com as camisetas. As nossas camisetas. Caramba! Não tinha percebido, que legal! Edu, precisamos fazer camisa. Aí chegamos na pizzaria, comemos lá e aí... Aí eu cheguei no caixa. Aquele peitinho de pomba. Aí, ai, que legal! E não sei o que. Daí tinha um garçom do lado. Acho que era o filho do dono. O filho do dono. Aí eu vi que ele começou a mexer no celular. E eu e a Ana conversando com a moça ali do caixa apagando. E aí ele... Daí nós falamos assim, que nós estávamos pra fechar os 4K. Aí ele do lado. Então, eu sou o 4K. E se inscreveu. Foi muito legal. Foi muito bacana aquela vez. Lá em Boa Vista da Aparecida. Olha, cara. Tem bastante história lá. Tem três vídeos. Quatro vídeos lá. Pessoal, a gente continuou. Tivemos mais um cortezinho. E eles vão continuar de uma história que a gente parou. Da onde mesmo? Boa Vista da Aparecida. Por gentileza. Pra contar as histórias de lá, né? Sim. Então, fomos lá, gravamos numa temporada. E depois fomos convidados a cobrir um evento. Um evento de Natal deles, né? Natal. E também nos levaram daí, como um presente, passear pelas marinas. O Ola pode explicar melhor ali. É que, na verdade, é assim. Aquela região é banhada pela usina Saltosório. Ah, sim. No Rio Iguaçu. No Rio Iguaçu. Isso, tem uma usina lá, né? Sim. Aí é a lagoa. Sim. E aí o que acontece? Na região ali do município de Boa Vista da Aparecida, eles criaram condomínios fechados, assim, né? Que empresários, eles compraram terras na... Não é como aqui a Itaipu. Sim, sim. Aqui, que tem as prainhas que são públicas abertas. Lá eles compraram áreas privadas, fizeram condomínios e lá eles construíram suas casinhas. Outro nível, digamos assim, né? Casinhas de final de semana de 6 milhões pra baixo, né? O que é 6 milhões? Com os barquinhos deles por ali, aí nós andamos, né? O pessoal nos levou com uma lancha lá pra conhecer um pouco do lago e um pouco dessas marinas. Muito bacana. Uma das experiências aí já sensacionais. Muito show de bola, muito bacana. E nos dois fins de ano, nós tentamos gravar também algumas decorações de Natal. É um bom ano. Porque as cidades ficam muito bonitas, né? Ah, que legal, cara. Então, as mais próximas e tal, nós tentamos fazer isso e lá também foi gravado. Pois é, né? Tem umas cidades que investem legal, né? Pra atrair o público, né? Cascavel estava linda. Cascavel em 2021? 20! 20! Em 21 a gente não saiu gravar. 21... É, 21 estávamos lá, daí. Estávamos em Cascavel. Vocês têm essa percepção que muita gente, muitos amigos meus que vêm de fora, dos ligados de fora, acham o Medianeiro uma cidade muito bonita. Vocês já ouviram o pessoal falar disso? Já, já, já. Eu já ouvi várias pessoas falarem, cara, a cidade de vocês é muito organizadinha. Tipo, é muito... Nos comentários mesmo. Sim, só que assim, como nós moramos, é que a gente não percebe isso. Não percebe, né? Acaba não vendo a beleza. Não. Mas é uma coisa muito doida, né? Porque a gente não sabe... A gente não aprecia as coisas. É a mesma coisa quando a gente vai pra praia. Aí você passa por uma árvore e fala... Uau! Que lindo! Tem árvore aqui, cara, olha, né? Cheio, mas é verdade. Pássaro, mato, né? O cara, nossa, que mato bonito. Bom, tem aqui, mas a gente se acostuma com o local, né? Eu acho que também aguça aquele senso, né? Olha, isso aqui poderia ser melhor. Porque se nós formos gravar um vídeo, né? Porque nós temos o plano de gravar mais um vídeo de Medianeira da história de Medianeira. Nós já gravamos vários de Medianeira, mas não aquele oficial como nós estamos fazendo nas outras cidades, né? Ah, que legal! Esses dias nós estávamos até passando em algumas das pracinhas de Medianeira, porque quem não... Ainda não percebeu, a cidade é cheia de pracinhas. É uma das cidades que mais tem pracinhas no Paraná. Sério? Por causa das diagonais. Cada esquina desse diagonal tem uma pracinha. Nossa, e se cada pracinha dessa, né? Tivesse, assim, um local aconchegante com banquinhos bem pintados. Então, assim, a cidade ainda pode melhorar muito. Isso já é linda, né? Inclusive, você morador da cidade, colabore, né? Porque não adiantava. Teve uma época que os caras colocavam um banco na avenida, os caras arrancavam os bancos e levavam embora. Sim, quebravam os bancos. As lixeiras novas da época. As lixeiras de madeira que tinha quando fizeram calçadão, lembra? As tabelas de basquete lá do centro, que arrancaram as tabelas de basquete. Pra que fazer isso, né? Cara, deixa lá, então não quer. Não zoa, né? Tem a galera que gosta do negócio. Fizeram uma decoração também esse tempo atrás, umas florzinhas. E cheiro de bicudo lá no negócio. Não dá pra entender o que o pessoal tem na cabeça, né? Violência infantil. Exato, né? Olha que... Então, daí, muitas vezes a prefeitura, o pessoal acaba se negando de fazer porque a população não cuida. Às vezes vai ser dinheiro jogado fora. Sim. Infelizmente. E é no final, né? É cultural. Mas, assim, algo bacana que às vezes a gente não tinha essa percepção de como era o noroeste do Paraná. A gente tinha aquela coisa de velho oeste. O próprio oeste, né? Um pouco mais... É, o próprio oeste aqui, no caso, digamos assim, de Guaíra pra cima, porque a gente acha que o oeste é só Cascavel, Medianeiro de Fossa, Miguel, Sarro... Acabou. Não. O oeste vai até pra frente de Cascavel, sobe a tela em cima, a terra roxa. É muito grande. É bem grande. E a gente tinha aquela percepção de que aqui que era... Era mais moderno, as cidades mais novas, né? Cada município, às vezes, desse tamanhinho, mas, cara, avenida cheia de flor, flores, flores, flores. Qual que era que a gente... Santa Helena é uma cidade muito bonita aqui do Ladino. Tem Juranda. Juranda é uma cidade muito bonita. Juranda. Mas aquela outra pequenininha, como é que era? São Jorge... Não. Eu não me lembro agora do nome. Eu acho que eu sei qual... Você quer dos Vazinhos, né? Isso, dos Vazinhos. Mas uma cidade desse tamanho, mas uma avenida cheia de flores, flores, bonita, limpinha, organizada. As rodovias, as PRs do Paraná também. A gente pegou muito poucas esburacadas. Olha só, que legal. Muito pouca. Porque o pessoal às vezes comenta que tá tudo ruim. Tem trechos que falta alguma coisa, mas, graças a Deus, tá muito bom. Pelo menos esses trajetos aí que a gente fez pegou muito pouco buraco. Uma coisa que chama atenção é... Tem PRs boas, mas também tem ligações de cidades ali. É uma estrada de chão, quase. Uma estrada de chão. Aí você vê no mapa que está em amarelinho, que é uma PR, você não imagina. Que seja o chão. Vai se meter lá, tá lá. A primeira vez que isso aconteceu foi perto aqui de casa. Então, já serviu de lição, né? Aqui de São Pedro do Iguaçu, aqui entre Toledo e Veracruz, né? Até Ouro Verde do Oeste, que é o município aqui pra frente. Estrada de chão. Um pedaço, era Paralelepípede, depois aquele Cascaleão. Tu imagina o poeirão? Nossa! Não, foi assim uma coisa de doido. Mas foi legal, foi legal. Pra gente aprender, né? Aí, a partir daí, a Ana começou... E nessa temporada, se você lembra qual é a cidade ali... Vai conversando aí, que eu vou achando. Eu realmente não lembro agora, mas acho que é só... Eu já vou encaminhando, infelizmente, pessoal. A gente vai encaminhando já. Mas eu tenho duas perguntas ainda que eu quero fazer pra vocês. Que são assim, eu queria que vocês, antes da gente finalizar o vídeo depois, vocês dessem um abraço pro pessoal, né? Deixassem o seu alô pra galera, né? E quiser agradecer alguém também. Mas eu sempre faço essa pergunta pro pessoal. Se o dinheiro, assim, se chegar uma hora que tomara, que vai chegar... Amém. O dinheiro não for o problema. Tipo assim, ah, Maico, cara, temos grana. Não importa. Qual seria o sonho, assim, o... Sei lá, o lugar pra conhecer, ou o plano de canal, ou o projeto de vida, sei lá. Qual seria o sonho de vocês, assim, que ele... Plano número um, viver na estrada. Viver na estrada mesmo, ter liberdade. É, daí o motorhome, aqui pra fazer o Brasil, e depois... Partir pro mundão. Fazer internacional. Com valores, né, você consegue. Ah, consegue. Até alugar, né, lá na Europa, tem muita infraestrutura pra motorhome também. E eles têm muito essa cultura lá, né? Muito diferente. Todo cheio de regras, né? Sim. Mas, assim, nós temos muito contato com o pessoal que já vive na estrada, né? Aham. Que aqui no Sul, a estrutura pra atender motorhome é muito grande, comparada ao restante do país que não tem quase nada. Uma estrutura, você diz estrutura de camping? De camping, camping, ou local de parada, em prefeituras, ou em praças, né? Porque o motorhome precisa do quê? De uma torneira. Sim. E uma tomada. Sim. Pra conectar. E se eu falar um negócio pra vocês... No meu antigo trabalho, eu instalava, eu já fiz vários motorhomes. Eu construí, ajudei a construir vários. Olha, sério? Fiz parte elétrica, quando eu trabalhava como eletricista, fiz de vários. Fiz num casal de Curitiba, uns dois senhorzinhos, fizemos ônibus, fizemos vários... A gente acabou pegando, eu quase peguei uma representação do Rio Grande do Sul, de um cara que vendia inversores pra colocar dentro dos motorhomes, e acabei acompanhando um pouco dessa estrada. Também é uma curiosidade minha. E eu acho muito bacana. E é um mercado que explodiu depois da pandemia. Exato. Durante, né? Durante a pandemia foi uma loucura. Ah, você deve conhecer o pai do Vickler também ali, né? Tem. Sim, sim, eles têm. Tem. Há anos. O Reginato. O Reginato. O Reginato também. Tem. Olha ali, ó. Só que eles têm um micro-ônibus, né? Sim. Aquele outro... O Tiara Ju? Isso. Olha só. O contador. Eu não sei como ele está agora. Não sei se ele vendeu ou não, mas ele tinha um motorhome tipo uma Vanda aí. Olha só. Só que na cidade tem várias pessoas. Tem vários que nós não conhecemos e gostaríamos de conhecer. Porque você conhece essas pessoas. Nós tivemos um encontro de motorhomes aqui em Santa Helena uns três meses atrás, mais ou menos. Um encontro nacional que teve. Cara, que doideza. Que aventura. Sensacional. As pessoas assim... Nem dá uma vontade de voltar embora. Não dá. As pessoas se convidam para entrar, para conhecer. Porque a casa deles é um povo que, assim, muito cabeça aberta. É uma comunidade, né? Na verdade, né? E uma coisa que eu reparei assistindo esses vídeos aí, depois que a gente começou, daí eu comecei a seguir, ver uma galera e tal. Eles se ajudam muito, né? Sim. A galera é muito, assim, se ajudar na estrada. Se o cara quer. Trocando ideia. Trocando ideia. Cara, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Que massa. E outra coisa que chama muito a atenção... Assim, eu já tinha essa concepção e Ola também. Entre trocar uma janela da sua casa para uma nova, né? Sim. E ir viajar. O que faremos? Vamos viajar. Vamos viajar. Então, assim... Ótimo. Uma cama nova? Uma cama nova. Viajar. Exatamente. Então... Você vai estar desapegando. Com certeza. Agora mais ainda. Do que já era no passado, agora mais ainda. Você vive com muito pouco. A nossa vida é isso aqui, né? É um estalinho. A gente, quando vê, já foi. As coisas que nos trazem valor vão muito rápido. Muito. E nós só damos valor quando perdemos. Exatamente. A gente sente. Né? Tem umas coisas que balançam. Sim. A gente começa... A gente perde a de familiares, né? Eu tive a perda do meu irmão com 29 anos. Era isso que eu ia comentar. E eu acredito também que vai chegando. A gente não acredita nisso. Mas eu vi pela minha própria... Quando a gente vai ficando um pouquinho... Vai envelhecendo um pouquinho mais. A nossa percepção das coisas vai tomando um rumo absurdo, né? Que tinha valor uma vez pra nós, né? Já era. Aquela coisa de ter som alto dentro do carro. Lembra que a gente era piapãoçudo? Fiz muito. Gente, hoje eu olho pra essa galerinha gastando 5, 6, 10 mil. Mas é o tempo, né? Meu Deus do céu, investe esse dinheiro pro futuro. Mas enfim, cada um, cada um, né? Mas, como você falou, muda. Muda. Pessoal, infelizmente... 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 Nós queremos deixar um presente pra vocês. Uhul! O canal agora está com adesivos. Uau! Vai pra nossa parede ali, Ana. A gente já tem um quadro ali. Vai ser uma parede dos convidados. A gente vai fazer um varal de fotografia... Legal. Em breve, pra deixar aí os convidados que vierem. Cara, muito obrigado. Muito obrigado de carona. Cara, sensacional a ideia. Pessoal, a gente vai se encaminhando pro fim. Vou deixar com eles pra fazer o desfecho desse vídeo maravilhoso. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu joinha, blá 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 blá. É isso aí, a gente se embola. Comentário, compartilha, curta, compartilha. Todos esses coach actions aí, né? E segue eles aí, cara. A galera que tem um trabalho muito legal. Agradeço mais uma vez vocês de coração por terem vindo. Nós queremos agradecer. E, cara, fiquei muito feliz de a gente ter batido 7K. Nossa, vai ficar gravado aqui enquanto o servidor do YouTube estiver em pé. Estará aí a memória. Pessoal, obrigado mesmo. Façam as ondas do desfecho do vídeo. E é isso aí, galera. Valeu! Então, primeiro vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Com certeza, Ana. Amém. Se não fosse Deus, né? Que é o acima de tudo pra nós. Agradecer a vocês pela hospitalidade, pelo carinho, pelo convite, né? É isso aí. E agora, inscritos, né? Somos 7K. Somos 7K, né? E vamos rumos aí. Aos 8 agora. Rumo ao infinito. Rumo ao infinito, é isso aí. E até a próxima cidade ou estrada. É isso aí. Bem de carona. Bem de carona, pessoal. Valeu, galera. Faz o fight out aí, Edu. Tchau! Até mais! Muito bom!